Mas falando em gatinha, vamos com a nossa gatíssima, Delane Letícia. Onde? Agora. Menino, ela simplesmente voltou a ser criança. Certo. Delane, assim, assim, assada. Eu gosto porque ela fala a nossa língua mesmo e ela entende tudo e faz e arrasa. Ela foi até uma colônia de férias pra facilitar a vida de nós mamães, né? Dá tempo de aproveitar ainda. Nós estamos hoje, o quê? 30 de julho. Aí a gente tem a volta às aulas, algumas voltam na quarta, outras na quinta. E as mães ficam, meu Deus, o que eu vou fazer? Não que a gente não queira estar com os nossos filhos. Inclusive, dá pra ir depois aqui do programa. Exato, a Baby Lívia já tá lá. E aí eu disse, Delane, lá tem um escorrega-bunda maravilhoso, lá tem muita brincadeira. E ela interagiu com a criança, ela disse que as crianças não queriam deixar nem ela embora. Quero ver. Delane Letícia, é com você, mostrando aí essa matéria especial das colônias de férias disponíveis na nossa cidade, que foi agora prorrogada, né? Pra que até sexta-feira as mamães possam ter aí onde deixar seus filhotes, né? Com muita segurança. Vamos ver? As férias estão acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar bastante. Tanto os pais com a criançada, está trazendo as crianças para curtir e aproveitar um pouquinho as férias, o restinho de férias aqui no Espaço Vila. Uma ótima opção para aproveitar e curtir com a criançada de forma lúdica e interativa. E eu, Delane Letícia, estarei aproveitando bastante, vou voltar ao meu tempo de criança e estar aproveitando cada momento ao lado da criançada que já está aqui. Bora, vamos curtir! O Espaço tem se preparado para receber as crianças nas últimas semanas de férias, trazendo interações lúdicas que envolvem a família toda. Os monitores fazem um projeto da colônia de férias, criam uma temática toda contextualizada. Então, cada semana tem um tema onde eles desenvolvem a contação de história daquele tema, propõem uma oficina também naquele tema. E aí faz o momento da recriação, onde bota as crianças para correr, né? Para fazer o exercício mais dinâmico. Eu não falei para vocês que iria aproveitar cada momento? Eu já estou aqui, ó, no mercadinho do Espaço Vila, onde a criançada está aqui, ó, feliz, empolgada. Tudo bem, galera? Sim! Sim! Como é o seu nome? Gabriel. Gabriel, me conta. Deixa eu primeiro saber o nome de todo mundo aqui, vamos conhecer a galera. Como é o seu nome, meu amor? Téu. Gabriel, Beatriz e Annalise. Beatriz. Annalise. Ai, que coisa boa. Deixa eu lhe perguntar, Gabriel, como é que você está aproveitando esse restinho de férias? Conta para a gente. Viajando. Comprando com a besteirinha com a minha irmã. Vocês são irmãos? Ai, que coisa boa. Deixa eu ficar aqui do ladinho de vocês. Vamos se aproximar aqui, ó. Deixa eu lhe perguntar, tá brincando bastante, aproveitando esse restinho de férias, aqui nessa colônia de férias maravilhosas, aproveitando as atividades? Sim. E o que você mais gosta de fazer por aqui? É... Brincar no mercadinho. Brincar no mercadinho? Então vamos brincar juntas? Sim. Bora? Bora? A monitora Luziane Costa mencionou sobre as atividades oferecidas para manter as crianças engajadas até o final das férias. Trabalha de tudo, né? A gente trabalha com o lúdico das crianças, onde a gente pode estar fazendo esse desenvolvimento delas, né? Ajudando nesse processo, que é muito legal. Como você vê, aqui é uma mini cidade, onde a gente pode aproveitar todos os espaços, onde a gente vai ter hot dog, escola, trazer a criança para o hospital. Então, é brincar mesmo com elas no mundo da imaginação, né? Tá vendo, gente? Opção para aproveitar esse restinho de férias é o que não falta. E aqui no Espaço Vila, criançada, curte mesmo e curte de verdade. Ainda tem a oportunidade de trazer os pais para curtir também. Tá vendo? Eu vou finalizar essa matéria aqui com a empolgação dessas crianças e, claro, vou continuar brincando aqui, não é mesmo, gente? Sim! Mas vamos brincar. Vem brincar com a gente, vamos aproveitar esse restinho de férias, bora? Gente, que maravilha! É muito bom voltar a ser criança e estar com as crianças, né? Tem sorriso mais sincero do que o deles? Não, né? Arrasando a matéria da Elane. E aí... E aí...